Música O programa Escola Melhor, Sociedade Melhor, iniciativa da Secretaria da Educação tem como objetivo estimular a sociedade gaúcha a participar de um grande mutirão de recuperação dos prédios escolares. Hoje no Palácio Piratini aconteceu a assinatura das primeiras parcerias. O governador destacou a importância da união de todos em benefício da educação. O mais importante é formar parcerias para melhorar as instituições com transparência e com certeza é mais um esforço para que a educação avance e volte a ocupar o seu lugar de destaque que ela já teve no nosso Rio Grande. As informações sobre como aderir ao programa estão disponíveis no endereço www.educação.rs.gov.br barra escola melhor Nós estamos buscando com esse programa é a parceria com a sociedade gaúcha e com isso nós não estamos querendo nos eximir das nossas responsabilidades. Pelo contrário, este ano, por exemplo, o Estado investiu mais de 112 milhões de reais em obras escolares. Mas a demanda é enorme, ela está muito além das disponibilidades dos recursos públicos. Por isso que nós estamos chamando a sociedade.